Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí pro canal. Hoje vou esclarecer umas dúvidas aí que o pessoal deixa sempre no comentário. O que que é pessoal? Eles perguntam, ah meu jabuti tá com umas linhas brancas aqui ó, entre os gominhos do casco né? E eles perguntam, ah é normal, é doença, é algum problema que ele tá e tal. E sempre eu vejo aí nos comentários, essas questões tá certo? Então vou explicar pra vocês, quando o jabuti é filhote pessoal, e ele começa a se desenvolver, acontece esse espaçamento aqui ó, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui ó, mas ó, acontecem esses espaçamentos no casco ó, tá vendo? O casco vai se abrindo e vai aparecendo uma linha esbranquiçada no meio, entre os gominhos do casco, tá vendo? Então pessoal, isso aí nada mais é que o crescimento natural do animal. Ele tá se alimentando, tá bebendo água, tá tomando seu sol e vai se desenvolvendo, vai crescendo devagarzinho, vai abrindo ó, tá vendo? Não sei se, acho que dá pra ver né pessoal? Ó, umas manchinhas, umas linhas brancas entre o... Entre os gominhos do casco, tá vendo? Então isso aí nada mais é do que o crescimento natural mesmo, porque ele vai se alimentando, vai crescendo, vai se desenvolvendo, e vai abrindo essas linhas brancas aqui, tá? E depois vai sendo preenchida, ela vai sumindo, ela abre e dá o espaçamento e depois ela vai sendo preenchida normalmente. E é isso pessoal, mais uma questão aí que eu vejo sempre nos comentários aí, muitas perguntas eu não consigo responder, tá pessoal? O canal atingiu mais de 10 mil aí inscritos, então tem muito comentário, muitas vezes eu não consigo responder, mas procuro estar sempre atento aí, nas questões principais e tento fazer um vídeo mostrando pra vocês aí, tentando responder essas questões que eu vejo que são mais pedidas aí, né? E conforme dá o tempo, eu mesmo respondo embaixo aí nos comentários, eu deixo a resposta aí pro pessoal. Pode demorar um pouquinho por causa do número de questões, mas eu vou respondendo devagar, tá ok? E deixem aí pessoal, deixem os comentários aí o que vocês acham, que vídeo que vocês querem e que eu vá fazendo, que eu vou com o tempo eu vou fazendo bem aos poucos aí, liberando uns dois vídeos por semana aí, tá bom? Esse é um vídeo rápido pra mais um esclarecimento de dúvida aí pessoal, vou mostrar mais uma vez aqui, tá? Olha como ela tá crescendo, tá vendo? Então esse... Essas aberturas no casco aqui, ó, deixa eu filmar bem de perto ela aqui, ó, essas aberturas no casquinho, nada mais é do que o crescimento dela, tá certo? Tirei ela pra tomar um solzinho hoje, pra não ficar muito amadinha com esse frio, né pessoal? Como falei no vídeo passado, aí tá um frio de rachar durante a noite, de manhã e de madrugada. Agora de dia abre esse solzinho, dá uma esquentada, é legal tirar os bichos pra dar uma esquentada na carapaça. Tá legal pessoal? Finalizando mais esse vídeo aí, tá jóia? Agradecer mais uma vez os 10 mil inscritos, tá? O canal tá crescendo devagar, mas tá indo. Beleza? Deixa aí nos comentários os vídeos que vocês querem. O que eu vou tentando fazer pra vocês aí. Valeu pessoal, grande abraço, fica com Deus aí. Abraço. Tchau.